Ai, ai, ai meu coração, não, 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 de novo não Eu tô com frio na barriga e a mão tá suando Eu tô secando na camis, já me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata Três, eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei, chorei, chorei Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei Tava com medo de nem se arrolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei, eu tô com medo de me apaixonei, chorei, chorei Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei Tava com medo de nem se arrolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com frio na barriga e a mão tá suando Eu tô secando na camis, tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata Três, eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei, chorei, chorei, chorei Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei Tava com medo de nem se arrolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei, foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chorei, chorei, chorei Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei Tava com medo de nem se arrolar, deixei, deixei Foi só pegar, me atacuei, foi só pegar, me apeguei Ouçam se afiu,cken! Eu tô com frio na barriga Vou nem te apaixonei, chorei, 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 chorei